A história do cantor e compositor Jackson do Pandeiro ganhou a nova produção audiovisual lançada na programação da Rota Cultural Caminhos do Frio, em Alagoa Grande, no último fim de semana. O curta-metragem Flora, a Mãe do Rei, é inspirado na Mãe do Artista. Veja os detalhes dessa produção agora. Uma nova produção cinematográfica acaba de ser lançada sobre Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo, um dos maiores músicos brasileiros. O curta-metragem Flora, a Mãe do Rei, é inspirado na história da mãe de Jackson. Flora era artista, cantadora de coco e foi a grande influência na vida de Jackson. O roteiro Flora foi criado em 2019, a época era o centenário do Rei do Ritmo, e fazendo pesquisas para montar algum trabalho, alguma coisa, em homenagem a ele, me veio algumas informações de Flora, que foi a mãe. E daí existem poucas informações, não existem registros, Flora. E daí eu peguei esse gancho aí e criei uma história, na verdade é uma ficção, é uma inspiração nessa mulher, artista mambembe, nessa mãe, que foi exemplo, enquanto artista na música, para o filho. Toma! E daí eu trouxe essa imagem de uma Flora, mulher simples, né, uma mãe que lutou para criar três filhos, sozinha, né, que ela ficou viúva muito cedo. E é uma livre inspiração nessa personagem, nessa mulher forte, nessa mulher guerreira, paraibana, artista, né, do povo, realmente. Flora era uma coquista que se apresentava em feiras, muitas vezes, em troca do alimento para os filhos, né. O curta-metragem foi gravado na cidade de Alagoa Grande, reunindo o elenco da cidade e cenários que retratam momentos da vida de Flora e de Jackson. Por ser uma história, né, que a gente tem uma época, né, que a gente teve que seguir, a direção de arte, ela teve esse cuidado de buscar elementos, né, que retratassem realmente a época, inclusive no figurino também, na caracterização e nas locações, né. Toda a locação foi realmente em Alagoa Grande, nas terras onde o Jackson nasceu e viveu a toda a sua infância, nas terras da usina Tanks. Então, o próprio local já nos trazia muita inspiração. Aí, lógico, como as coisas estão mais modernas, muita coisa teve que ser recriada, né, readaptada para trazer essa dinâmica de uma época em que a família viveu lá, né. Nós tivemos muitas cenas na Feira Livre, cenas de festa, como ela era coquista, né, dançava coco, ciranda, então a gente precisou reunir figuração. Mais um ponto de dificuldade no período da pandemia, né, mas graças a Deus a gente fez testagem em todo mundo, obedecemos, seguimos todas as regras e contamos com muito apoio de pessoas da cidade também. Grupos de teatro que nunca tinham tido um contato com cinema, a gente procurou envolver. Hoje a Alagoa Grande vive novos tempos no audiovisual. Quero bem, quero bem, quero bem, mas não posso te amar. E a gente trazer toda essa história à tona novamente só reforça o empoderamento feminino, a importância da mulher artista também para a formação de toda uma classe, em especial para a formação do filho, né. Então, assim, o filme Flora é um filme de além de emocionar, que eu acredito que vai emocionar bastante, ele traz essa realidade da mulher artista de uma época que sofria preconceitos e que não tinha o reconhecimento, né. E eu acredito que trazer Flora, a gente traz essa valorização da artista feminina. Não perca hoje à noite, estreia do filme O Pacto de Sangue, no cinema da nossa cidade, o filme O Pacto de Sangue, ingressos limitados. belo vacacer Kim, não perca hoje à inteira, então bom aqui em São Paulo. A gente cria um filme de imensuração da artista feminina. São Paulo, o filme de Rio Goscó, ingressos limitados. Baseado agora para a Notícia, não perca hoje à vista de um filme de istimulaçãorapادa Sestia e França, o filme desamusal Orion Amor. Como também dizimula,